Olha, a Divisão de Investigação Criminal de Itajaí prendeu quatro por falsificação de documentos e também por tráfico de drogas. A matéria é minha? Não, não. Ah, é do Calebre? Isso é de onde? Itajaí. Itajaí? Então vamos lá a Itajaí com a matéria. Olá, Hélio. Uma operação da DIC prendeu quatro pessoas na cidade de Itajaí. De acordo com as investigações, todas estariam envolvidas no esquema de falsificação de documentos para viabilizar contratos de aluguéis. Um casal que seria proprietário dos imóveis foi preso, além de um parente deles e o suposto falsificador. Na casa desse falsificador, a polícia encontrou quase 30 munições de calibre 380. A ação teve apoio da Delegacia de Navegantes. O processo agora corre em segredo de justiça e os investigadores vão tentar chegar a mais envolvidos neste caso.